Quando se descem, não podem mudar de religião, porque como é que vai ficar a situação? Mas ele acaba morrendo. Tem outros que são lançados também no meio do caminho, os pássaros, os reis, e tiram aquela semente, ou seja, você prega para alguém, você saiu feliz porque pregou, mas não falta alguém para vir atrás de você. E você diz assim, olha, não vale nada, eles que estão falando não prestam, eles estão enganando você. Nós passávamos por essa dificuldade, e há muitos anos atrás, numa cidadezinha que eu morava, nós fazíamos o culto ao ar livre, e depois do culto, depois do culto, Deus deve lembrar, vinha os que mandavam na cidade e despregavam o que nós pregávamos. Mas hoje tem uma igreja, e 13 por 33 está lá, uma igreja 7, mas nós sofremos. Nós pregávamos, e quando nós saímos, eles chegavam e desfaziam, tirando da mente das pessoas. E não é fácil você converter uma pessoa ao evangélico. Tem gente que diz, eu vou entregar uma literatura evangélica, é muito legal, faz bem. A gente vê ali na saída do terminal, as pessoas entregando um folheto, um folheto daquele que pode salvar uma vida. Agora, convencer um pecador que ele precisa aceitar Jesus, você tem que sentar com ele, conversar no plano da salvação, dizer a ele o quanto Jesus lhe ama, e o quanto Jesus padeceu para que ele pudesse viver. E para você convencer uma pessoa como essa, é difícil. E quando Jesus entra no cenário que o Nicodemus procura a ele, ele diz assim, nós estamos, eu estou admirado, porque ninguém pode fazer esses sinais que Deus não foi contigo. Se você não é o Cristo, você deve ser alguém enviado dele, que faz sinais que só Deus pode fazer, e você está fazendo. E Jesus nasce na hora de um cenário crítico, em que ninguém acreditava em ninguém. Mas este homem foi ter com Jesus à noite para saber o que ele era. E Jesus dá a receita, você precisa nascer de novo. E quando ele aceita esse nascer de novo, ele se torna uma nova criatura. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos pregar as pessoas, e deixar claras a elas, que a salvação é um presente de Deus, não custa nada para Deus. Tem gente que está amedrontando as pessoas para sentar Jesus. Você tem que se libertar disso, libertar daquilo, deixar de fazer isso, de fazer aquilo, não. A Bíblia disse que Jesus é quem faz a obra, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós o que devemos fazer? Orarmos sem cessar, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e da salvação que há em Cristo Jesus. O Nicodemus aceitou. Por quê? Porque no céu, Apocalipse 21 e 23, diz assim, a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado. E o cordeiro é a sua lâmpada. Como ficar lá se nós não aceitarmos a luz? Como nós vamos ficar lá se nós não aceitarmos a luz? Acho que o Senhor deixou ligado. Então, Janinho. Saiu. Acho que o conjunto está ligado. Onde eu acho que o meu? Acho assim, o que eu preciso de você. Como chegar a uma cidade de luz, se não aceitar Jesus como salvador, se no céu Ele é a luz? Também começar por aqui. Não tem como eu dizer, eu quero ir para o céu. Qualquer pessoa que você perguntar para onde ele quer, e quando ele morrer, vai dizer para onde? Para o céu. Não sabe. Todo mundo quer ir para o céu, não é? Mas o céu tem o preço. Quem pagou o preço? Jesus. E o que Jesus dá para nós? O livre-arbítrio. O poder indecidivo. Eu aceito, eu não aceito. Eu quero, eu não quero. Eu vou, eu não vou. Ele dá esse direito para nós. E eu posso decidir isso. De que forma? Negando a fé, ou abraçando a fé? E como é que a gente pode negar a fé? Negando o sacrifício de Cristo. Então, Nicodemus estava nascendo logo, porque o céu era o lugar de gente santa, e o céu era o lugar de luz. E, às vezes, quem está em trevas, não consegue chegar na luz. Às vezes, quem está na luz, vem mais perto da luz, para que as suas obras sejam refletidas, ou manifestas. E quem está em trevas, não consegue estar em luz. Então, para ir para o céu, tem que nascer de novo, e tem que aceitar o dono da luz. E quem é o dono da luz? O Salvador de Jesus. Não é a celeste? Dono da luz que nós estamos falando. É uma luz espiritual, uma luz verdadeira. A luz que ilumina o nosso caminho. Então, o lugar é o lugar de luz. O lugar nós vamos... Uma outra coisa que é necessária ao nascimento do ano. Sabe por quê? Porque o céu é lugar de santo. Dá para dizer mais Jesus com alegria, ou mais Deus com tristeza? Às vezes, se diz, Ai, Jesus! É o Ai de Jesus! Às vezes, diz, Ai, Jesus! Quando eu estou feliz, porque o céu é lugar de gente santa. Como ficar diante de um Cristo? Como é que eu vou ficar diante de um Cristo se eu ignoro a mensagem da cruz? Não tem como? Não tem como eu ficar diante de um Deus que eu ignorei a minha vida toda? Sim ou não? Ah, mas no último dia, o ladrão da cruz, o ladrão da cruz foi algo. Rapaz! Aí tem gente que diz, Eu vou esperar até o final da vida enquanto eu estiver lá na cama. Se der tempo. Se não der um AVC. Aí, né que tá. Vai, quem sabe vai dar tempo. Mas, e se não der tempo? Eu já contei para vocês aqui que um jovem perguntou para o seu professor Quanto tempo eu devo me preparar para a vida eterna? O professor disse, Meia hora antes de você morrer. Ele ficou feliz da vida. Começou a saltar de alegria. Oh, que benção, sou novo. Começou a pular. Então, eu posso gozar a vida? E ele deixou ele extravagar a alegria. E quando ele parou de fazer a festa, o professor perguntou assim, Quando é que você vai morrer? Pode ser daqui meia hora, mas nessa meia hora, é meia hora que você precisa se preparar. Dá tempo? Para aquelas dez, as cinco virgens para o dentro, e deu. Para as cinco, não para o dentro, não deu. Diferente do arrebatamento. Tem gente pregando. Porque o arrebatamento será igual a parábola das dez virgens. As dez virgens ouviram uma voz noivo, esse que veio noivo, saíam ao encontro. Todas elas acordaram, todas elas pegaram a vã, mas nem todas tinham azeite. Só que na vinda do Senhor Jesus, não vai ter tempo de arrumar azeite. Nem tempo de agarrar no paletó. Porque roupa não vai subir para o céu. Vai ficar tudo aí. Quem ficar agarrado na roupa, fica na roupa. Quem não subir, fica mesmo. Vocês já viram, como falaram no filme, que você pode ver, Deixados para Trás? É simplesmente uma coisinha simples demais. Comparando o que vai acontecer no arrebatamento. Deixados para trás. O transtorno que causa na humanidade, e o transtorno que faz para aqueles que conheceram a verdade, e não conseguiram subir no arrebatamento. Por que, pastor? Porque o céu é lugar de gente santa. santa. Vou dar uma apertadinha aqui. Se nós ignoramos a mensagem da cruz, Apocalipse 7, versículo 14, diz assim, estes são os que vieram da grande colação, Jesus falou disso, e lavaram as suas vestes, e estão em branca, e branquearam-as no sangue do cordeiro. Nós também lavamos as nossas vestes no sangue do cordeiro de Deus. Tem um certo Josué na Bíblia, não é o Josué, o sucessor de Moisés, um sacerdote que estava trajado com vestes sujas, e o diabo chegou diante dele e começou a acusar. E Deus disse assim, não é esse por acaso a lição tirada da brasa? Aí, o diabo acusava e Deus mandou um anjo que tirasse as vestes sujas dele e colocasse vestes novas, limpas. Crente, espiritualmente, está sempre com vestes brancas. Crente, não manja as suas vestes espirituais. Você pode até andar com roupa velha, você pode estar de termo hoje, amanhã está de uma roupa velha para trabalhar, você pode estar aqui na igreja bem bonito, chiquitoso, amanhã você está com uma bota, com uma chuteira, um quixute que nós usávamos antigamente, com aquela botina que não vem mais, você pode estar com aquilo mais, as suas vestes espirituais devem continuar embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, mesmo porque Jesus disse assim, porque você não sabe quando será o dia da fuga, e aquela fuga que aconteceu de Jerusalém, que é aquela fuga que não poderia voltar para pegar uma capa, nem voltar para pegar isso, nem voltar aquilo, isso vai acontecer para mim, quando Jesus vier, ninguém tem tempo. Ah, mas eu estava em São Paulo, minha esposa estava no Rio, eu estava em Porto Alegre, minha esposa estava no outro estado, se estiver pronto, os dois se encontrarão no céu. Pastor Manoel, não se casa, não se conhece, não se dá em casamento, mas espiritualmente, nós vamos estar com o Senhor Jesus. Amelônia, esse é o mistério que eu quero entrar um dia no assunto como esse, sobre o que, como será no céu, e tem muitas pessoas que têm dúvida, só que eu não me preocupo com isso, sabe por quê? O importante é chegar no céu, tem gente que fica procurando cabelo e pouca de garrafa. Eu queria saber como é que é para entrar no céu, se a porta vai em Rio ou se a porta não vai em Rio? Se você é levado pelos anjos, se você é levado... Não se preocupe, se preocupe em salvar a sua alma, da sua casa, da sua filha, do seu filho, do seu jeiro, da sua mora, fale sobre isso, por quê? O céu é lugar de ocupação santa, no céu só vai entrar para os santos, o pastor, quem é que é santo aqui? Levante a mão quem é santo. Levante a mão, irmão, você tem medo de levantar a mão? Não era... Levanta, pode levantar a mão. Depois eu vou explicar, pode levantar a mão, quem é santo, levanta a mão. Levanta, pode levantar sem medo. Ah, pastor, ninguém é santo. Quem é separado do pecado é santo. Quem está separado das coisas do mundo é que você é um santo. Nós não somos mim de Deus como alguém prega por aí, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Agora nós somos santos, separados do pecado e vivendo uma vida e rente não para sermos arrebatados desta terra. Se você não tem condição de levantar a tua mão, você é um santo separado do pecado, você precisa rever a tua crença. Você é um santo. Você é santo. Eu sou santo. Isso não deve ser como um orgulho, não, não, não. A minha vida é santificada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Se eu não vou acordar que eu sou santo, eu sou invalidando o sangue daquele que santificou a minha alma, espírito, alma e corpo santificados para o Senhor. Eu tenho que ter essa convicção. Se eu não tiver convicção de que eu sou uma pessoa santa, eu preciso rever o meu conceito de cristianismo. Eu devo ser separado, eu sou santo. Quem é você? Ah, é uma santa, é uma santa mulher de Deus. É um santo homem, é um santo jovem de Deus. Não existe só o brejo santo dos homens de Deus. Não, senhor. Existe santa senhora de Deus, santo jovem de Deus, adolescentes, crianças que vivem uma vida pautada na palavra de Deus e que busca a mensagem do Senhor. É santo, é separado do pecado, está se preparando para ir morar no céu. Então, eu tenho orgulho em dizer que eu sou santo e ninguém vai me canonizar por isso. É verdade. Por quê? Olha o que a mulher que o sublém diz. Eu vejo que o homem que passa por nós é o quê? Diga comigo. Santo homem de Deus. De o que ele tinha diferente de nós? Pela diferença. Hã? Não tinha diferença nenhuma. A Bíblia diz que Menezes era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e não choveu e depois ele orou e choveu. O que aconteceu isso? Será que Deus vai fazer isso hoje? Eu vou orar e a chuva vai parar. Vai precisar a chuva parar? Precisa ou não? Aquilo ali foi algo que Deus quis mostrar para a Cabe que existe em Deus no céu. Agora, hoje eu vou orar para a chuva parar. Posso orar. Já aconteceu de crentes orar para fazer um culto ali e reprender a chuva que vinha lá longe. E a chuva não veio. Deus ouviu oração? Ouviu? Deus ouve? Ouve. Deus ouviu José orando? Só que José orou para que o sol parasse. O José orou errado? Tem gente dizia, ah, mas o José orou errado? Ele devia ter orado para a terra parar? José não estava interessado quem estava orando girando, se era a terra ou se era o sol. Ele queria que ficasse claro. Para o sol e o sol parou. Para ele, quem parou foi o sol e Deus agiu e ele deu glória a Deus porque quando Deus age se precisa parar o sol e para o sol é a terra agir. Qual é a diferença? Quando Ezequiel fez uma prova de que Deus tinha curado o que vai ser a confirmação? Vou voltar ao relógio de 10 graus. Então Deus faz essas coisas para mostrar para nós que Ele está no controle de todas as coisas. e nós pensamos assim então eu sou uma pessoa santa. Você é uma pessoa santa. E você deve ser chamado na rua de santo homem de Deus de santa mulher de Deus deve ser chamado assim. O apóstolo diz assim que nenhum de nós padeça como homicida como ladrão como coisas que não trazem edificação. Mas se alguém padecer padeça como uma pessoa fiel. O santo pode morrer pronto. O pedro foi piscado de cabeça para baixo Bartolomeu foi arrancado a pedra Tiago foi cortado a fila espada Santo é o homem de Deus. Tanto é que você não leu o evangelho tem alguns pregadores que dizem assim o evangelho segundo que é meu São Mateus São Lucas São João e onde é que eles estão? Sepultura esperando que tem um monte de crente pensando que estão todos do céu estão num paraíso num local de descanso numa antessala do céu porque a vez que ninguém entrou no céu a não ser aquele que desceu só Jesus que desceu e subiu de volta os demais estão esperando tanto que a Bíblia diz em 10.6-4-16-3-16-17 que nós não vamos ser apressadinhos com aqueles que estão dormindo primeiros que já vão dormir em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós vamos ser transformados e vamos juntos ser arrebatados no céu então os santos homens Abraão Isaac Jacó estão todos esperando o grande dia do arrematamento que eu e você vamos participar juntos sabe que nós deveríamos o que a Bíblia está o que a Bíblia